Ó, você não pode dizer que você não consegue fazer, ó, escova, tá? Ó, então você cria uns detalhes, ó, ó, tá vendo? Toda rusticidade, isso tudo no final vai ficar um arte bem legal, ó, então você não pode falar pra mim que você não consegue fazer, tá? Aí, galera, o mozão não deixa passar nada batido, olha aqui, passou aqui, ela avistou esse quadro aqui, né, supostamente um quadro. O que é que vamos fazer? Tocar ali, né, na, tacar na nave, né, e vamos levar. Dá pra passar alguma coisa ali do lixo ao luxo? Ah, com certeza, mais uma vez, a gente pegando aí, ó, do lixo ao luxo, tá, galera? Ih, não vai caber, a gente arreia o banco ali, lembra? Arreia o banco e vou levar isso aqui e vocês vão ver, eu transformar do lixo ao luxo, então fique ligado aí, ó, Isso aqui eu vou trazer um arte pra vocês que dá pra você rentabilizar e ganhar muita grana, acompanha, então acho que eu consigo, mozão? Com certeza. Então aguarde, hein? Vamos lá, como vocês viram, né, pegamos, é uma chapinha, né, uma chapinha de madeira, então você pode fazer isso com qualquer tipo de compensado, tá bom? Isso aqui nós deu um exemplo que nós achamos, mas você pode comprar isso aqui e fazer, o que nós vamos te ensinar dá pra você ganhar uma bela grana, tá? Do que que você vai precisar? Eu vou fazer uma arte aqui que tá chegando no Brasil com força, então vocês vão acompanhar. Preciso de um pouco de água, tá? Água. E vou utilizar essa massa aqui, ó, é uma massa pra efeitos, tá? Pra efeitos decorativos. É a Revest Wall da LT Shine, tá? Olha aí. Dá pra tu ler, mozão? Final para alfenaria, estrutural e convencional, blocos cerâmicos, cimentícios, concretos, concretos armados, placas cimentistas e drywall. Argamata de revestimento decorativo utilizado para decorações de paredes e pachadas. Então, aqui, ó, ela tem baixa absorção de água, né, de umidade, né? Ótima resistência e secagem rápida. Então, é isso aí, galera. Então, você vai encontrar essa massa aqui no site www.escutoveio.com. Dênis, e se eu não tiver essa massa, eu consigo fazer com outro tipo de massa? Consegue, só que aí você vai ter um pouco mais de dificuldade, tá? Essa massa é bom, porque ela é uma massa bem maleável, tá? Então, você consegue fazer ela tranquilamente. A minha tem até muita água aqui, vou botar menos água aqui, ó. E a gente vai criar pouquinho só pra fazer aquele quadro ali bem legal, ó. E o rendimento é ótimo. E o rendimento é ótimo, ó. Então, você vai polvilhando aqui tua massa. Ela vai ficar na textura de uma massa acrílica, de uma argamassa, tá bom? Então, vou misturar aqui com a água, vou deixar na textura necessária e vou vir pra aplicação pra vocês verem. Ó, firme a massa, olha a textura que ela fica, ó. Tá vendo? Textura de uma argamassa, cara, ó. Só que, olha aqui, ó. Com a desempenadeira, agora a gente vai dar uma fina camada aqui em cima de tudo, tá? E vocês vão ver isso aqui se transformar numa bela arte. Então, simplesmente, o que que eu faço? Eu aplico. Você pode botar na desempenadeira, tá? Tô dando um exemplo aqui pra vocês, ó. Então, vou aplicar em toda... em todo o tampo. Esqueci, tá? Eu vou botar uma fitinha aqui na borda, ó. É... no meu caso, eu vou botar uma fitinha na borda. Por quê? Porque é um quadro, né? Depois eu tenho que encaixar na moldura. Então, eu vou botar uma fita aqui na borda e vou mostrar pra vocês a gente aplicando. Vamos lá. Apliquei, tá? O tempo de manusear essa massa aí, ó. De 40 minutos a 1 hora e meia, você consegue manusear ela, tá? Trabalhar bem a massa até que ela endureça, tá? Ó, o que que eu vou fazer? Tá vendo? Tem alguns pontos meus que tá muito liso, ó. Então, ó, bati a desempenadeira de leve, tá? A gente cria o quê, ó? Rusticidade. E agora, olha aqui. Com a ponta da desempenadeira, o que que eu vou fazer, ó? Ó. Com a ponta da desempenadeira, olha aqui, ó. Aí vocês que decidem o que que vocês querem, ó. Ó. Agora, ó, eu aliso, ó. O que que eu tô criando aqui? Parece uma pedra mais trincada. É claro que depois da pintura que vocês vão entender esse conceito aqui, ó. Ó. Tá vendo? Se a mozão vindo do outro lado, já dá pra ver a sensação que eu tô falando. A sensação de uma rocha, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? O quebrado aqui. Ó. Se a gente quiser, nós pode fazer até outra camadinha assim, ó. E aí você que cria, tá? Sua nuança de rocha aí, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer alguns desenhos aleatórios, primeiramente, com isso aqui, né? Com a desempenadeira, ó. Tô criando toda a rusticidade. Cara, depois vai ficar lindo. Depois da pintura, etc, etc. Isso aqui vai ficar um quadro bem bonitão. Então, vou criar essas sensações aqui e já volto. Vamos lá, ó. A arte você cria da maneira que você quiser, tá? Você pode passar a desempenadeira aí, criando rusticidade. Isso aqui é pra ficar uma arte rústica, tá? Você pode utilizar uma espátulazinha dentada. Vem aqui, ó. E criar figuras, tá? Ó. O que que nós criamos aqui? Um leque, tá vendo? Um lequezinho. Dennis, não gostei do desenho. Apaga e faz de novo. Deixa degradado assim, ó. Então, isso aqui é uma arte de calça cruda, tá? Ela fica bem nobre, ó. Você vai criando algumas formas, tá? Ó. Pode ser pra baixo, pra cima. Você que cria, ó. Pode deixar assim, ó. Vem aqui, ó. E deixa degradado. Olha que imagem já legal que vai ficando. E claro que a gente também vai estar utilizando o extenso, tá? A gente vai estar utilizando alguns extensos aqui mostrando pra vocês. Então, vocês podem fazer, ó. Qualquer tipo de forma, tá? Faz um zigue-zague aí, ó. Ó. E você que cria. E vai deixando meio que degradado, tá? Sempre com a forma rústica. É... Representando o quê? Algo... Algo... É... Mais antigo, né? Uma arte mais antiga. Aquelas artes milenar que a gente vê nos países de fora. É isso que a gente vai tentar representar pra vocês aqui. Então, tô fazendo alguma arte com a desempenadeira aqui, né? Com a espátula. E já já eu vou trazer um extenso pra vocês verem como é que fica. Tem essas ferramentas aqui profissional, tá? Essa aqui é da Mirka. Apropriada pra você fazer vários tipos de desenho. Fazer um leque. Só que a gente tá mostrando de uma forma mais fácil pra vocês, ó. Tá vendo? Como é que cria um leque também bonitão, ó. Olhando daqui pra lá, você já vê um leque bem legal aqui, ó. E onde borrar um pouquinho, você tira. Olha aí. Tá vendo? Então, aqui eu sempre rebaixo ele e deixo ele o mais degradado possível, tá? Depois, na hora da pintura, isso tudo vai aparecer. Então, pronto. Já ensinei pra vocês como é que faz na espátula e na desempenadeira. Agora vamos trazer os extensos. Ó, isso aqui você compra em papelaria, tá? Extenso. Agora que a gente cria nosso efeito, nossa arte. Você pode botar do jeito que você quiser, tá? De lado. Fazer só a metade, ó. Botei esse aqui, ó. Encosto ele. Venho com a massa de novo, tá? A gente vem com um pouquinho de massa. A minha massa já puxou. A massa principal já puxou um pouco, tá? Então, o que que eu faço? Boto um pouquinho aqui, ó. De massa na desempenadeira, ó. E a gente vai aplicar aqui em cima, ó. E a gente vai tirar o quê? A estampa desse desenho. Olha que louco que fica, galera, ó. Apliquei, tá? Como eu falei, se você não quiser fazer o desenho todo, pode deixar degradado. Olha aqui, ó. Vou tirar pra vocês verem. Olha como é que fica. Olha aí. Que estampa legal. Tá vendo? Essa eu deixei bem degradadinha. Se você quiser, você deixa ela mais forte, igual eu fiz aquela ali. Só que essa aqui eu quero mais apagada. E aí a gente vai trocando os extensos. E vai fazendo várias artes diferentes, tá? Uma mais acesa, outra mais apagada, pra mostrar mesmo que é uma arte rusca e envelhecida. Ó. Botei a metade de um relógio aqui. Olha aqui que legal, ó. Olha isso, cara. Que louco. Tá vendo? Aqui no cantinho. Ó. Só a metadinha. E se você quiser, você degrada ele. Não precisa ficar certo, ó. Você pode vir aqui, ó. E quebrar o relógio, ó. Deixar umas partes falhadas, tá? Pra parecer algo mesmo bem antigo, ó. Você pode falhar ele todo aqui, que não tem problema nenhum, ó. Deixa ele mais rebaixado, ó. Assim, ó. Mais envelhecido. Olha aí que top que fica. Então vamos que vamos, hein. Ó. Você não pode dizer que você não consegue fazer, ó. Escova, tá? Ó. Então você cria uns detalhes, ó. Ó. Tá vendo? Toda rusticidade. Isso tudo, no final, vai ficar um arte bem legal, ó. Então você não pode falar pra mim que você não consegue fazer, tá? Ah, não, Delis. Eu não consigo fazer porque eu não tenho ferramenta. Tô te mostrando várias possibilidades, tá? Desde ferramentas compradas, até ferramentas manuais. Extenso você vai comprar em qualquer loja de arte. Qualquer papelaria vende extensa. Beleza? Então, ó. Tem o mais extenso aqui. A gente vai aplicar mais umas figuras em algum lugar. Você pode vir aqui, ó. Pegar um cantinho aqui e botar uma assim, ó. Tá vendo? Então você que vai criando tua arte aí. Ó. A arte pronta e seca, tá? É... Você utiliza a cor que você quiser, tá? Eu gosto de entrar com o fundo preto pra quê? Pra criar profundidade, tá? Então eu vou entrar com a demão de preto. Em toda a arte aqui, igual vocês estão vendo. Eu vou cobrir toda ela de preto. Tá? Pra criar uma profundidade. E depois a gente trabalha os contratom, tá? O que é contratom? Vou mostrar pra vocês o que que são os contratom. Mas olha aí. Não, Denis. Eu gostei dele só branco. Vou jogar na moldura branco. Você bota ele branco na tua moldura, tá? A gente vai fazer assim que a gente vai trazer algo mais envelhecido. Puxado pro... Pra parecer uma peça de bronze, né? Uma peça de cobre. Uma peça mais nobre, né? Vamos se dizer assim. Então, ó. Tô aplicando aqui. Vou aplicar um ademão só dessa tinta. Isso aqui é resina com pigmento, tá? Tô utilizando aqui resina com pigmento. Você pode utilizar uma tinta também. Vou fazer isso aqui. E depois que secar, a gente começa a fazer um trabalho aqui. Aí, ó. Já tô dando talento aqui. Aí, como eu falei, cor cada um faça a sua, tá? Eu vou trazer algo mais puxado pro cobre, pro bronze. Ó. Tô utilizando a pasta metalizada da LT Shine. Tem várias cores, tá? Mas você pode usar qualquer tipo de pasta aí. Qualquer tonalidade que você quiser. Então, isso aqui é a primeira cor basezinha que eu tô fazendo, ó. Depois a gente vai fundir mais essas cores aí, ó. Tá vendo? Tô utilizando uma esponja, ó. Esponja do meu mozão, ó. E a gente vai criando. Essa cor aqui é uma cor cobre, tá? Uma tonalidade de cobre, ó. Então, a gente vai, ó. Fechando. E depois a gente vai entrando com outros contratons pra dar esse aspecto mais de arte envelhecida. Então, bota a tua criatividade aí. Usa sempre a tua criatividade. Faz o que você quiser fazer. Utiliza a cor que você quiser. Então, a criatividade é aleatória, né? Cada um tem a sua criatividade. Tá vendo? E a gente vai dando forma aos desenhos que nós fizemos. Vai trazendo toda aquela rusticidade. Toda aquela pátina. Super, super, super coisa linda. Olha os desenhos que foi criado. Isso aqui, depois que tacar na moldura. Meu amigo, vai virar um quadro de Michael. Vai virar um quadro de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. É, isso aí. Michelangelo. Vai virar um quadro daquele jeitão da WDC. Então, o que eu vou fazer? Vou tacar um pouco de tonalidade aqui. E à medida que eu for alterando aqui, eu trago pra vocês. Ó. Fiz preto, cobre e agora com a pasta metalizada, tá? Ouro. Ó o que eu faço. Eu falei pra vocês que eu quero criar a sensação de um metal, né? De um ferro degradado. Eu botei um pouquinho de ouro, ó. E a gente vem, ó. Criando a pátina, tá? De ouro, ó. Olha como é que o ouro dá uma marcadinha. E vai deixando todo esse aspecto mais envelhecido do ferro, né? Coisa e tal. Onde você quiser, você passa mais. E ele abre o quê? Ele abre luminosidade, tá? Ele tá trazendo luminosidade pra peça. Olha aí. Então eu vou fazer isso aqui da maneira que eu achar que vai ficar mais real. Olha aí. A mozão mostrando aquela parte que nós fizemos, tipo de pedra. Depois no quadro vocês vão ver que isso aí vai ficar lindo, tá? Então eu vou fazer mais um pouquinho aqui e trago mais pra vocês. Ó. Se você quiser aplicar um verniz pra dar mais brilho e proteção, você aplica. Se não, deixa fosco mesmo, tá? Então eu vou aplicar um verniz aqui e vou trazer a arte final na moldura pra vocês poderem estar vendo. Finalização do trabalho. Olha aí o espetáculo que ficou, galera. Me diz aí qual nota você dá nesse trabalho. Me diz aí se você faria. Utilizando um pouco de massa, né? Pigmentação e muita criatividade. A gente conseguiu fazer um quadro surreal. Me diz aí quanto você acha que vale. Apesar que arte não tem preço, né? Mas ficou muito lindo, não ficou não, mozão? Maravilhoso. Tá molhado? Não está molhado, tá? Tá seco, é o brilho do verniz. Olha aí como ficou. Afasta aí pra pegar ele por inteiro. Depois te dá requinte de detalhe pra eles poderem ver como é que ficou a moldura. Olha aí. Botei numa parede neutra, né? E ficou dessa forma. Isso aqui, galera, no local certo, na hora certa, você consegue vender um quadro desse que tem um preço bem top de linha porque ficou algo bem decorativo, né? Ficou algo requintado, apesar de ser um quadro rusco, mas numa parede certa. Isso aí vai dar uma valorização pra sua parede. Incrível. Mozão mostrando aí toda a degradação, os trabalhos feitos no extenso, tudo aquilo que nós fizemos na massa se refletiram agora nesse lindo quadro. Então é isso aí, galera. Deixe de agradecer, tá? Like no canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam. Isso é uma forma de você estar me ajudando. E aquele quadro que nós achamos na rua, que era um quadro que ninguém dava nada, e na mão da WDC virou uma linda obra decorativa, artística. Ficou o quê, mozão? Foi tão linda! Ficou o quê, mozão? Ficou o quê, mozão? Ficou o quê, mozão? Ficou o quê, mozão? Obrigado.